Cheguei! Olá! Oi! Pode entrar! Tudo bem? Quanto tempo! Quanto tempo a gente se conhece, amiga? Nossa! Muitos, muitos! Gente, uns oito anos. É a época do início, né? Eu comecei quando eu comecei a namorar o Fer. Eu tô há 17 anos com o Fer. Uma vida, né? Então tem 17 anos que eu comecei na internet, porque foi ele que criou o Orkut pra mim. Eu acho que eu vou começar a fazer esse ranking, assim, quem começou antes do outro, porque até então você tá... Eu não conhecia ninguém quando eu comecei. Ninguém, 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 ninguém. Eu acho que não tinha ninguém. Depois de um tempo, acho que eu tava há um ano no YouTube, eu comecei... Daí virou a febre. Felipe Neto, PC Siqueira... Aí começou a era dos youtubers. Eu lembro que eu olhei e falei... O quê? Tem gente que faz o que eu faço! Achei incrível. Eu parei de me sentir sozinha e estranha, né? Porque eu me sentia louca. O que tá acontecendo comigo? Eu sou única que faz isso? Eu sou doida, tô aqui no Orkut postando coisas... Pra minha família. Onde estamos? Na sua nova casa. Tá meio vazia, gente. Ah, tá assim. Porque... Tá tão vazia, né? Tá assim... Tá faltando... Olha, poderia não ter nada tendo isso, meus amigos. Eu tô achando isso aqui igual de cinema, gente. Olha isso aqui, ó. Vamos começar com essa parte gostosa? Comercial de TV. Então estamos na sala de estar. Eu não sei o que é que falta você pôr nessa casa. Você falou que tá sem nada. Não, eu acho que assim... Tem 40 quadros de cada lado. Falta tapete. Falta assim... Sabe aquele toque mais família? Como você acha que precisa? Eu gosto dessa vibe. É? Ai, eu gosto de tapete. Você acha que falta um tapete aqui? É, um tapete. Que cor? Colorido. Ah! Meu Deus do céu. Olha que eu gosto de cor. Vai, não vamos jantar. A casa não é minha? Achei os quadros maravilhosos. E eu não sou uma pessoa que gosta muito de quadro, das pessoas. Mas quando se trata de família, momentos... Olha que coisa mais fofa. É, a ideia é continuar assim até elas ficarem adolescentes. Ah, você vai trocando. Sim. Então aqui eu tô grávida, né? Ó, a Alicia segurando a foto da Alana na minha barriga. Ai, meu Deus do céu. Aqui a Alana nasceu. Então olha a Alana no colo, pequenininha. Olha a Alana pequenininha. Ai, meu Deus. Do outro lado, a gente tem a Alana maior. Aqui. Então eu tenho ela pequenininha, ela aqui. Aí esse ano, ela tá quase o tamanho da Lili, porque a Alana é muito alta. Então eu quero fazer de novo comparando o tamanho, fazer rostinho, porque o rosto vai mudando. Vai ficar demais. Achei linda a depocação, sabia? Ai, que bom. Obrigada. Tá com pontos. E olha que eu sou crítico. É. Aqui a gente tem um banheiro. Aí aqui é um banheiro. Gente, eu gosto muito dessas portas altas. A casa é muito alta, né? Eu já sou pequena. Eu fico micro. É, você é quase metade da porta. Que lindo. Pra você ir no banheiro e pensar, né? Tem que trabalhar pra pagar. Esse quadro você colocou? Eu que coloquei. Você tem uma depocação muito curiosa, assim. Você gosta de um pouco de tudo. Aqui é o que? Uma área gourmet ou sua cozinha? Aqui é a área gourmet. Aqui a gente usa muito. É? Eu vejo que você sempre pergunta nos vídeos, mas vocês usam? Usa. Nossa. Usa. Usa muito. Eu ia falar uso, mas eu nunca vi, você nunca me chamou. Vai usar. Quebra-cabeça. Aqui eu apresento-lhes a minha terapia, se você me perguntar se tá em dia. Você tá falando sério? Eu juro. É isso que eu consigo voltar o meu eixo, assim, né? Ah, eu acho que eu fico estressado se eu tento montar, sabia? E esse é difícil. Em quanto tempo você monta um? Ah, eu demoro muito, porque eu sou ruim. Ah, eu tô tentando encontrar, já tá me dando agonia que eu não tô conseguindo. Já não vai. Então aqui é a parte gourmet, que a gente faz churrasco, pica e tudo mais. Adorei, chopeira. Era curtinho. Olha, gente, que chique, ó. Já na vibe da Copa, né? Aqui temos uma moto, do nada. Uma motinha. Porque na minha casa toda tem brinquedos espalhados. Vocês vão ver por onde a gente anda, vai surgir um brinquedo. Adoro casa de família. Geladeira, a gente gosta de abrir. Pode abrir? Pode abrir. Eu não sei o que tem nela, mas pode abrir. Ai, olha, olha. Quando abre, geralmente tá tudo organizado. Dito e feito. Ai, sempre essa mentirada. Eu juro, posso falar. Não sei o que tem. Você abre, tá igual a da Kim Kardashian. Aqui uma vibe sala de TV. É, aqui assim, é onde a gente deixa as crianças pra se acalmar. Nossa, você adora foto. Amo, amo, amo. Develar. Eu acho que eu gosto disso. As pessoas vêm na minha casa, aí elas tão comendo, aí elas sentam, aí elas... Ah, vou ver um álbum. Elas tão sentadas e você fala assim, né? Aqui, vai ver minha família que tá na casa dela. Você vai ver de Chicago. Você aqui vai ver um aninho da Alicia. Vem ver a... Você, deixa eu ver se tem cara de quê? Tem cara de aniversário de quatro anos da Alicia e da LOL. Exatamente. Toma aqui. Esse livro aqui, ó. Ele é da Quarentena na Chacra. Não tô acreditando. Ai, gente, eu tô ficando triste porque minha família nunca fez isso por mim. Olha, esse aqui, a gente fez esse livro porque eu sabia que eu ia vir morar nessa casa. Então, eu fiz um livro que eu queria mostrar pras minhas filhas como era a casa delas antes. Então, ó, eu grávida da Lana, o livro se chama Espera da Lana. E eu fiz foto de todos os ambientes da nossa casa. Pra elas entenderem como que era, ó. Eu fui apaixonado por elas, né? Muito. Faz tudo por elas. E aí, pensa na recordação, sabe? Sim. Ela fazendo bolo. Ai, meu Deus. A gente passou a quarentena com a minha família. É. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Mentira. Ai, gente, que delícia. É demais, né? Tudo bem, tá aprovado. Você conseguiu me comover. Tudo bem ter esses livros. Tudo bem. Comoveu.